Olá Warriors, hoje vim aqui ao estádio, o famoso estádio que toda a gente está a falar do estádio, estádio, eu não vejo estádio nenhum. Hoje vim aqui para dar uma mãozinha aí na obra, opá, acho que está aqui o pessoal a trabalhar todos os dias arduamente, 24 sobre 7, para vos dar as melhores condições do mundo, opá, deixem o que eles estão a fazer, porque eles bem não estão a fazer de certeza, vamos lá. Isto está muito mais atrasado que o que eu esperava. Isto aqui só para o ano agora mesmo, a não ser que eu vá ali dar-lhes uma mãozinha. Venham daí, vou me vestir, vou me vestir. Roupa para trabalhar, sanita para cagar, está aqui tudo. Vamos aí vestir o meu novo Drip aí da Sol Verde. É muito importante usarem aqui os APIs, ok? Os APIs é este materialzinho que usam para proteger de possíveis acidentes, ok? Porque nunca se sabe quando é que vai haver uma derrocada ou algo do género, com os martelos e tudo, cair uma rocha na cabeça. Portanto, o colete para toda a gente me ver ao longe, ok? Porque também trabalhámos aqui de noite, pelo menos é o que me disseram para fazer o turno do dia e da noite. E aqui o capacete. O capacete vocês percebem, não é? Vamos aí ajudar isto que está muito atrasado. Está aqui uma sanita no meio do nada? Está a pintar? Está a pintar? Estou a colar fitas. Está a colar fitas? Vamos daí, tarda. O que é que se faz por aqui? Colocar o quê? Colocar um baguete. Colocar o quê? Baguete. O que é isso? Baguete. Baguete. Para mim baguete é de comer. Quando é que eu sei que está bom? Quando chegar. Quando chegar? Está bem. Olha, eu acho que já está. Já não vai mais. Acho que fui eu. Se calhar é melhor ajudar sim. Não, sim, sim. Isso. Vai uma cervejinha. Vai ser aqui que vocês vão se poder emborrachar, embebedar enquanto jogam CS. Estou a brincar. Aqui vai ser a minha zona preferida. A zona em que eu posso pedir aqui uns snacks. Voltar ali para a minha streaming room. Ou então para ver o choque. Podem também estar ali a jogar. Mas vai ser aqui. Aqui vai ser o ponto de encontro. Me interessa o que é que estamos a fazer do outro lado. Está bem? Com licença. Se calhar tem que meter isto mais perto. O que é que se faz por aqui? Trabalhar. Sim. Olha, eu isso. Deve estar a fazer mais do que eu. Eu queria ajudar em alguma coisa. Vamos aí, Paulo. Já estamos aqui equipados. Está com medo? Estou. Eu tenho medo que isto parta. Não, isto não parta. Eu estou a pesar 100kg. Eu peso 90kg. 190kg. Então é só eu clicar aqui. Exato. Tem que fazer pôr. Vamos pegar para lá. Ah. Vê? Porque é que o parafus foge. Tem que estar sempre. Não tenho jeito nenhum. Pois não. O que precisar estou aqui para ajudar. Subscrevam aí o canal, ok? Vamos chegar aos 20.000, ok? Estamos juntos. Estou aqui na pausa. Também mereço, não é? Foi um dia desgastante. E ainda falta. Ainda falta muito. Já rasguei as calças. Espero que o seguro de acidentes de trabalho também se aplique a mim. Porque isto foi uma grande perda. Eram as minhas calças preferidas. E ainda são. Deixa ver se consigo arranjá-las. É aqui resfriar as ideias. Martelado a martelado. Parafusar a parafusada. E segue o jogo. É resfriar os ánimos. E voltar mais fortes que nunca lá para dentro. Pessoal, estamos aqui na minha futura streaming room. Estamos aí. Que bueda grande isto. Para cima. Atenção para os lados. Pronto. Eu também estou em dieta. E vou acabar por caber aqui de certeza absoluta. Mas olha. É isto. Vou ter aqui uma secretária. Aqui os cabos. Onde vou ter a internet e a eletricidade. E depois vou trabalhar. Eu não preciso muito para fazer um grande trabalho. Vocês já me conhecem. Já trabalhei sobre situações precárias. E aqui estou em grande estilo. Grande qualidade. Pá. Os só vão fazer aqui um grande estádio. E tem ali outro igual. Não é possível lavar isto. Fica sempre tudo sujo. Isto não é vida para mim. Para mim o trabalho é aqui atrás de uma secretária. E também não há aqui nada para fazer. Já assinaram tudo. Disseram que não precisavam de mim nem sequer para o papel administrativo. Olha pessoal. Isto não é para mim. Pá. Eu peço desculpa por estar demorando tanto tempo. Eu espero que saia o mais rápido possível. Mas olha. Isto não é para mim. Eu vou-me embora. Peço desculpa a todos. Desiludi alguém. E vou sair aqui. E pá. Não quero mais trabalhar aqui. Não quero. Acabou-se. Esta é uma desgraça. Vou ser streamer. Sou streamer eu. Bem. Ha ha. Acabou mais um dia de trabalho. Saí agora aí do turno. Posso me despedir? Pá. Ouvi alguns progressos. Pessoal. Hum. O estádio está aí a ser feito. Trabalho diário. Há de sair um dia destes. Há de sair out new. Stadium. Hum. Pá. E é isso. O pessoal está aí a trabalhar. Fui aqui um vídeo para mostrar um bocadinho o progresso da situação. Claramente que não fui uma mais-valia ali para o progresso da obra. Pá. Mas olha. Ao menos eu ir para dar umas gregalhadas. Conhecer a malta que está ali a construir as nossas instalações. Vimos boa gente ali a trabalhar. E é a minha gente preferida. É boa. Fiquem bem Warriors. Ok? Vemo-nos no estádio um dia destes. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti